A nossa querida Com o âmbito profeta Quem quiser sentar pode sentar também Os maiores podem sentar Sendo direitinho aqui Pra prestar atenção E lá eu tô conversando Olha que coisa linda Vamos dividir direitinho aqui Sentadinho aqui Prestando atenção Vou ficar de costas pra vocês Pra aparecer na foto também E na filmagem Os atores principais Do Música da Terra Amada Esse é o meu projeto Olha que coisa linda Tem até um grandão Vamos lá, professor Eita, coisa linda Enquanto eles se sentam A gente quer Inicialmente Cumprimentar o vice-prefeito Zé de Nena, Barbosa Cumprimentar Professor Fernando Melo Professora Dodinha Secretária da Cultura Doutora Flávia Secretária Do Desenvolvimento Social Em nome dos três E de Marcelo Cumprimentar Todos os secretários Aqui presentes Todos os colegas Funcionários da Prefeitura Todos Sem exceção Cumprimentar O vereador Daniel Daniel do Mercadinho Que é o nosso vereador Aqui de Urucuba Cumprimentar O vereador Robertinho Que está por aí RG Chile Link Geral Especial Cumprimentar Estão todos aqui Sim, estão todos Citados Mas em especial Gente Eu quero cumprimentar O maestro Pepe Da 25 de setembro O maestro O Edton Da Santa Cecília Da Orquestra Santa Cecília Cumprimentar Todas as crianças Todos os membros Das três secretarias Desenvolvidas nesse projeto Quero cumprimentar A professora Fátima Moura Da Comandos Deve Anne Michele Da Irmão Duarte Josiane Pereira Da Castelo Branco Aparecida Barbosa Da Antônio Vilassa E Joveciana Da Nossa Senhora dos Anjos Essas são as cinco escolas Que estão contempladas No projeto E sobretudo Queria valorizar também Porque a gente pudesse Fazer uma foto Aqui Por dia Beleza O companheiro Jesse Que é o maestro Jesse O maestro Sandro O maestro Vanil O maestro Sérgio E o Wesley Que não veio Só pra gente registrar aqui Que esses maestros Estarão sendo coordenados Está faltando um Está faltando um, né? Tudo bem Coordenados Pela coordenação geral Do maestro PP E pela coordenação De todo o trabalho Do maestro Edo Dizer, gente Que É uma honra Estar aqui Na Combo Deu Dizer Quer dizer A vocês Crianças Esse projeto É pra vocês Prestem atenção Os 78 A colegas de vocês Que vão vivenciar Esse projeto Quando a gente Pensou no projeto O maestro PP Foi feliz Eu pensei Não só Numa banda Marcial Eu penso Que a gente Vai construir Fábio Uma Orquestra Em parceria Com a 25 de setembro A 25 de setembro Tem 80 E 85 5 anos De existência Nosso município E a gente Tem que fojar Professor Fernando Como você colocou No coração Dessas crianças O projeto Vocês Estão entrando No projeto Mas o projeto Tem que entrar No coração De vocês Se nos 78 Algo não desistir É lógico Que vai ter alguém Que prestou atenção Que vai querer Entrar no projeto Se a gente Quiser ampliar Aí com a Determinação Doutora Flávia Que tem que ter O NIS Na parceria Que é ela Que vai pagar Né Que o prefeito Não paga nada Tem que pagar E o secretário E aí Os maestros E todo o projeto Né A nossa Amada superior Não Fica puxando a orelha Para não gastar Mas veja Quero dizer a vocês Crianças Que Vocês Têm Os 78 Inicialmente Quem quiser Entrar no projeto Prestar atenção Quem quiser Entrar no projeto Nós vamos Estudar isso Juntos Não pode ser Assim Nem pensar Mas pode Ter visto Aos maestros Que prestem Atenção E vamos pensar As crianças Que tem No coração A música Eu estou Eu estou Eu estou vendo aqui Um ACS Em nome dele Eu quero Cumprimentar Todos os ACS Mas João Batista Agente de comunidade de saúde Que é um músico Que é um cara Que entende de música É um cara que gosta De fazer a festa Em todos os recantos Da nossa cidade Então A música Emancipa A música Cuida da gente Ela cura Os nossos males Sabe Ela A música Transcede Realmente Como disse Flávia Como disse Dovinha Como disse Fernando Até Cura depressão Cura tudo Porque traz alegria Traz entretenimento Traz sobretudo Um bálsamo Na alma da gente É muito bom E vocês que são jovens Desenvolver Essa sensibilidade De prestar atenção A música Só participa Quem presta atenção Né Nas partituras No aprendizado Professor Então gente Olha Dizer que trazer Esse projeto Para ser lançado Na nossa terra Daniel É uma É uma honra É uma satisfação É uma alegria Muito grande Está aqui o meu filho também Esse é o berço Da minha família É o Cuba Da Miraba É a nossa Vila Querida vila E aí fizemos questão Zé Fé Sabe o que é isso Zé Fé Também tem raízes aqui E aí fizemos questão De trazer Para O pôndio Que ainda não chegou A gente não chegou Ainda na escola Você está na escola Fátima Desde muito tempo Nós não chegamos Mas vamos chegar Né Fernando Nós vamos chegar agora Que a licitação Ficou pronta Nós vamos fazer Uma grande recuperação Pela nossa cônica Deus deve Então Para nós É uma alegria Uma honra grande E eu tenho certeza Que nós vamos ver Muitos de vocês Crianças Sabe aonde? Não é na banda Marcial só Sem desmerecer As bandas marciais Viram aquela banda Marcial Da escola De um marinho Denominada Maestro Sandro A escola dele Nome da escola Justo lindo Justo lindo Justo lindo Ele é justo e lindo Não é lindo Mas é justo e lindo Então gente Quero dizer a vocês Que vocês viram Como as crianças Tocam Não é batendo Buf, buf, buf Bumbo não É música Tocando É uma coisa linda E a gente Professor Maestro Professor Pepe Olha lá De alunos De escola pública Como nós estamos Plantando essa semente Replantando Que no passado Nós tivemos A Levins Ferreira Na primeira gestão Do ex-prefeito Zé Arthur Era uma Uma orquestra Depois se perdeu No tempo Mas Nós temos Agora A oportunidade Será que eles saberão Tocar o hino De Moreira Agora no finalzinho Da 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 nossa Da nossa Da nossa Solenidade de lançamento Olha isso É uma solenidade de lançamento Vai ficar pra história Porque Daqui a três anos São 35 meses 34 35 meses O próximo efeito Tem que continuar Tem que continuar Esse projeto A comunidade Tem que exigir Não é Daniel Daniel Como liderança Como conteste Aqui na comunidade Nós vamos realizar Aqui o Viva Comunidade Depois do Viva Comunidade Lá no No Paralunxequim Paralunxequim também Lá o instituto Também planta Essa semente Tá De várias Atividades Formando Criando as crianças Emancipando as crianças Fazendo com que as crianças Tenham profissionalismo Uma profissão Uma ocupação Então isso aqui Professor Fernando Eu quero dizer A todas as colegas Da educação Todos os membros Envolvidos na educação É como se nós Estivéssemos fazendo Escola profissionalizante Tem que pensar assim Que vocês saiam Da escola Depois se tiverem Todo o curso Da educação básica Aqui é Até a Até o ano Com uma atividade Importante Da vida Que vocês Adquiriram Que é tocar Que é Lá na frente Participar da orquestra Municipal E da orquestra 2570 Nós estamos plantando Quero que vocês Prestem atenção a isso E vocês São daqui Da comunidade Vocês sabem O que é plantar Não sabem? O pai de vocês Planta A mãe de vocês Planta Às vezes nem planta Tanto Mas tem alguém Que planta E você presta atenção E a gente só colhe Muitos frutos Se a gente plantar E se a gente Cuidar da plantinha O que é que a gente Está fazendo hoje Gente Plantando no coração De vocês Uma atividade Importante De forma Transversal Na escola A música A boa música Para a gente Poder vivenciar isso De forma Na vida da gente Tá bom? Então eu quero A exemplo Desses jovens Que aqui estão Lá da escola De Umarim De Bom Jardim Por que aquele moeiro Não pode ter? Pode Pode Só se a gente quiser Basta a gente querer Tá certo? Então eu quero dizer Gente Da alegria De estar aqui hoje De agradecer As cinco professoras Diretoras das escolas Né? Que abraçaram O projeto E que receberam O projeto De forma otimista É mais trabalho É mais trabalho Mas vale a pena O esforço Daniel É mais do que Compensador É com certeza É emancipador É um desafio Professor Fernando Mel Dodinha Fazendo com que a cultura Possa Ter as suas facetas As mais variadas Atividades E a secretária Doutora Flávia Mel Que vai Ela na verdade Ela não vai Tomar Caramba Recursos próprios Não vai ter Recurso federal Nesse projeto São recursos próprios Mas o verículo É através Doutora Flávia Que faz o trabalho Desenvolver Através Dos programas sociais Que a gente Associa Sobretudo Aqueles que tem MIS Todo mundo aqui tem Não precisa a gente falar Claro Não precisa falar Mais do que isso Então gente É uma alegria Estar aqui hoje Dizer que A gente Quer que esse projeto Seja duradouro Seja perene Nesse projeto De cinco escolas Iniciais Eu diria que É como se fosse Não é piloto Que não é uma escola Não é projeto piloto Não é para fazer experiência É para se consolidar E na medida Que a gente Estou oxigenando Que a Ana Guerra Estou melhorando As coisas A gente vai avançando Vai ampliando Mais duas Mais três Até Sei lá O sonho De a gente ter Música Em todas as escolas As 26 escolas Da rede municipal O importante É que a gente Plane a semente Na escola Na escola Da música Como banda Como banda Mas eu não vou esquecer O violino O violoncelo Eu não vou esquecer Nós vamos perseguir Cuide de estudar Vamos lá Cuide de estudar Violino Vocês também Para a gente Vagalinho Com o plano um Com o plano dois Eu quero o violoncelo Na orquestra Que é muito lindo É muito bonito O som Eu não entendo nada De música Eu não sei ler nada Mas sei escutar E é bonito Então se a gente Planta cimento Em 2022 Foi bem Eu nunca toquei Nada na minha vida A não ser recorreto Recorreto No carnaval Olha pessoal A gente tem chegado No finado No mês No dia de finados E fazer a primeira Apresentação Muito na vida Que até lá São quantos meses Quando for o dia de finado Na frente do cemitério Olha pra ele Não é Nada fúnebre não É alegre Nós vamos fazer um concerto Para a vida Com iluminação Com cadeira Um negócio bonito Na frente Do São João Batista Fazer um concerto Para a vida E ser bonito Uma coisa linda Com os nossos alunos Será que a gente vai conseguir? Não vai ter Violino E vai ter violino Ainda Mas vai dar pra gente Fazer alguma coisa Com a 25 de setembro Nessa grande parceria Essa é uma grande parceria Viu gente? Olha 25 de setembro Que é Uma entidade privada Mas que Sobrevive há 85 anos Eu era criança Lá na rua Santa Cruz 212 E escutava O maestro Peninha Pois é Clóvis Todo mundo Fazendo os ensaios Todos os dias Principalmente as tardes Eu às vezes Fugia do estudo Minha mãe ficava Ainda me procurando Estava lá Pertinho ouvindo Mas nunca tive A iniciativa De aprender a música Mas é Dizendo a alegria De estar aqui com vocês Dizendo a alegria De estar registrando Esse momento Para vocês Para vocês Alunos Tá legal? A gente pode contar Com vocês Todo mundo Vem prestar atenção E vamos fazer Uma grande festa Se Deus quiser Com vocês participando Muito obrigado Aí pelo momento E vamos escutar Agora A orquestra De Uma índia Dizendo a alegria Dizendo a alegria